25 é Natal, tentando pau 31 é ano no pau 25 é Natal, 31 é ano no Já 25 tô sentando pau Tentando pau Tentando, 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 tentando Tentando pau Esse meu meu tio Viu a casa, concentrada, concentrada Καιatou C llama C llama E não Bondur C llama E não Bondur C llama C1 7 9 9 12 quebra da puta? Na piscina fora? Vai. pensando no mal palhaço. Aí sei como palhaça. Já tá cheio de tesão. Tá cheio de tesão. Vadovia vai gregando sem toa Pera dachau, da sovada. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tapa-chevo, timh-ma-ta-ta-pa-chevo, Tapa-chevo, Vadovia pro topo no barro, Tapa-chevo, 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 Vadovia vai gregando sem toa Tapa-chevo, Fez cão fazer cão no conta Pra sear de ser doutora Toma 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 Tom A CIDADE NO BRASIL